Música Isso não é pra ti 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 Esta vai comandar o mercado da música até 2016 Isso não é pra ti Isso não é pra ti DJ foco se detaca Foda minha cachim Sim 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 Isso 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 Isso, isso, isso tá feio né Isso, 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 isso Cô, 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 cê, comê mentão Matando tá se bem Isso, 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 isso Tá feio né Isso, isso, isso tem no sal Isso, isso, isso Olha, taxa dá pra atrever com essa linguinha, né? Olha a cara dela Muito maldoso DJ, como se deta, cara? Como tu fez? This... This... This לא pra ti Comment? Que que foi? Deve ser o cabo ou a cabine, irmão Assim pra vir e arranjaré Nem hoje, nem amanhã Por hoje é tudo, ya? Amanhã é mais